Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é rápida e coringa para usar em diversas outras receitas. É a calda de morango. Vamos para a receita? Aqui estou usando os morangos que desinfetei, cortei o cabinho e deixei congelado para que não estragasse. Colocamos na panela com limão, o adoçante natural da vez que será o eritritol e um pouco de água e deixar tampada para descongelar os morangos. Passados 5 minutos, ele já começou a descongelar, então é só deixar cozinhando os morangos agora. Pode deixar destampado. Se você utilizar morango fresco, pode colocar menos água. Mais uns 5 a 10 minutos e o morango já está macio. O que você pode fazer para deixar a calda com mais brilho é ir tirando essa espuma que vai formando, mas só se quiser também. Podemos agora bater o morango até que ele fique bem lisinho e voltar para a panela para reduzir e engrossar. Eu vou utilizar um mix de mão direto na panela mesmo, mas pode utilizar o que você tiver. Podemos fazer a mesma coisa e retirar essa espuma, mas o importante agora é ir mexendo até reduzir e engrossar. Muito cuidado para a calda não subir e sujar o fogão todo. Sim, isso aconteceu aqui. Viu como fica mais grossinha e com uma cor linda? Agora é só esfriar e guardar em um pote na geladeira. Rende bastante. Prontinho! Viu como ficou bem grossinha e com uma cor linda? Agora é só usar na receita que você preferir. Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários o que você achou dessa calda de morango. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de amigas que sei que vão adorar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas delícias. Fica mais um pouco e confere as curiosidades dessa receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri